O pessoal está chegando. Tudo bem? Escutando aí no fundo? Todo áudio, escutando? O pessoal está chegando. Vamos lá, gente? Até que tem bastante gente interessada em rede social, parte de ensino. A maioria aqui, o que são? São técnicos? São professores? Tem algum professor aqui? Ah, esse professor não vai ali. Esse professor é da FATEC. É meu colega do Santo Paula Souza. Quem mais? Cadê os outros professores? Ali tem mais um só. Mas e o restante? Trabalha com mídia social? Ah, já começa a mudar. Algum técnico em informática? Clodoaldo, técnico em informática, lá de Maringá? Perfeito. Tem um aluno aqui da FATEC de Osasco, não é isso? De São Paulo? Beleza, esqueci. É tanta gente que a gente conhece. Mas vamos lá. Gente, muito obrigado por estarem participando aqui da nossa palestra. O papel das redes sociais como ferramenta auxiliar no processo de ensino. Algumas pessoas me questionaram. Pena, o que você vai falar sobre rede social e ensino? O que tem a ver uma coisa com a outra? Rede social, o pessoal fica lá conversando, batendo papo, jogando conversa fora. Fica de repente mandando mensagem, tentando arrumar namorada pra lá e pra cá, o namorado. Onde isso entra, a parte de ensino? Como nós vamos trabalhar isso? É simples. É só mudar o foco. E nós vamos conversar um pouco sobre esse foco. Da importância realmente da rede social. E que de uns três anos pra cá, tomou um outro rumo. Uma outra proporção. A rede social deixou de ser simplesmente aquele local onde o pessoal vai encontrar um lazer ou jogar conversa fora, mas ela começou a ser utilizada também no mundo corporativo e no mundo acadêmico. E isso se torna importante. Mas alguns ajustes também se fazem necessários pra poder estar trabalhando com tudo isso. Pelo público que eu estou vendo aqui, eu creio que uma parte, acho que não conhece isso aqui. Quem lembra disso? Pois é, tem uma turminha aqui que está entregando ouro, né? Pois é, essa daqui é a minha. Isso daqui eu usei simplesmente em 1968. E está ali. Isso era o que nós tínhamos na época. Isso era o top. Isso era o que acontecia. Você começava a aprender através do caminho suave. E era realmente um caminho suave. E era o que nós conhecíamos também na época. E durante muitos anos, serviu. E aliás, foi tão boa que já deve ter várias reedições. Dela. Pelo menos agora, você enxerga os dois de frente. Você não enxerga só os dois caminhando para a frente. Mas agora você tem eles de frente. Melhorou, né? Já é alguma coisa. Pô, eles têm cara. Falar que se não, de repente, o pessoal que está estudando está indo para um lugar que nem sabe aonde. E o que vai acontecer. Mas esse era um caminho, inclusive, que nós percorríamos. Era isso que nós íamos aprender na escola. Nós íamos aprender realmente o beabá, como se diz. Escrever o beabá. O beabá, o B minúsculo e o B maiúsculo, maiúsculo e minúsculo. Tudo bonitinho, né? E quem daqui usou o caderno de caligrafia? Olha só, a maioria usou o caderno de caligrafia. Tudo letra ruim, né? Eu usei e minha letra continua ruim até hoje. Não tem jeito. Parece mais criptografia. Porque é muito ruim. Mas isso se deve ao comodismo também. Porque depois que nós começamos a entender tecnologia, começamos a utilizar tecnologia, nós deixamos de escrever. Nós não temos mais coordenação, né? Pra que escrever? Pego meu note, vou lá digitar. Meu tablet, meu smartphone, eu passo a mensagem que eu preciso. A caneta, tadinha, ficou obsoleta, né? Muito mal isso. Isso é um lado que eu acho muito negativo. Porque quando nós começamos, nessa época, a estar trabalhando, a estar aprendendo alguma coisa, na época dos nossos pais, dos nossos avós, nós realmente aprendíamos. Nós íamos para aprender. E realmente a maioria aprendia e aprendia bem. Mas tudo tem o seu ciclo de vida. E os ciclos foram mudando. Novas tecnologias começaram a aparecer. Porque isto era a tecnologia da época. A nossa cartilha. Que nós carregávamos para cima e para baixo. E chegava em casa e ia estudar. Mas a coisa avança. Até chegar a época do computador, muita coisa nós passamos. E quando ainda chegamos nessa época do computador, nós não conseguíamos ter um computador em casa, porque era tudo muito caro. Nós não tínhamos ainda a abertura de mercado. Isso veio a acontecer só na época do governo Collor. Então imagina o quanto nós estávamos atrasados ainda e o quanto nós estávamos usando o caderninho ou a nossa velha máquina de escrever, né? A época da Hamilton. Aquela Hamilton alta. Aquele teclado duro. Ou aquela Olivetti 32, pequenininha, portátil. Que aquilo era chique demais, né? Aquilo era chique. Era o iPad de hoje. Aquilo, nós saíamos carregando aquela maletinha azul com ela para cima e para baixo e mostrando para todo mundo que você tinha uma máquina portátil. Hoje você carrega o seu iPad quase assim, né? Ó, ó, ó. Só que na época ninguém vinha roubar a gente também, né? Faz isso hoje com o iPad, né? Com o Surface, inclusive. Mas tudo bem. Caminhando ainda pelas... Todas essas épocas afora nós começamos a nos deparar com a questão da tecnologia. E alguns anos para cá nós começamos a ouvir a sigla TIC. TIC. É TIC para lá, TIC para cá. Tem que aprender a usar TIC. Como que nós vamos implementar TIC na escola? Mas o que é esse raio desse TIC? Então nós estávamos aprendendo a lidar com a tecnologia da informação e comunicação dentro do ambiente escolar. Isso começou a ser a novidade. Aí começaram a aparecer mais alguns problemas. Porque se antes nós tínhamos algumas dificuldades que poderíamos simplesmente passar por cima agora nós estávamos aprendendo a lidar com o computador na sala de aula. Lidar com o computador dentro da nossa área acadêmica mesmo. E qual foi o grande problema ocasionado por isso? Alguém consegue me falar qual foi o problema? Tem ideia qual foi o grande problema? Então eu digo. O grande problema disso tudo foram os professores. Os professores que tiveram dificuldade de entender que aquela tecnologia vinha para auxílio dele. e não como concorrente dele. Então isso nós tivemos que começar a cuidar. Porque o professor enxergava simplesmente a máquina, o computador como seu concorrente. E muito pelo contrário. Ele só auxilia. Uma. O computador só faz o que você manda. Ele é frio. Você que tem que dar instruções para ele. Você que tem que definir o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então não é um concorrente. Aí os professores começaram Ah, ele não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que eu consigo ter uma convivência pacífica com ele. Legal. Começaram a ter essa convivência pacífica com ele. Só que daí começaram a ter que também criar conteúdo. E como que eu vou começar a criar conteúdo para utilizar essa tecnologia dentro da sala de aula? Aí foi o outro dilema. Mas foi mais fácil de ser resolvido. Até então porque daí começaram aprenderam descobriram que existia um Google na vida e que lá ele buscava muitas informações que eu pensei Poxa vai ficar legal. Legal. Estamos falando dos professores. Estamos falando de tecnologia da informação e comunicação. Mas aí nós chegamos num grande momento que aquela caminho suave o caminho que esses dois estavam levando hoje de repente aquele lá aquele menininho podia ser esse homem adulto agora caminhando com os filhos dele só que os filhos dele não estão carregando uma caminho suave debaixo do braço eles estão carregando toda uma rede social junto com eles e aí o que acontece desespero dos pais o que que meus filhos estão fazendo na rede social como eu controlo o que o meu filho está vendo na rede social começa um lado aí o lado acadêmico os alunos começaram a tentar utilizar também a rede acadêmica simplesmente para questões de namoro o próprio facebook foi criado porque o marco queria conquistar a menina lá da faculdade ele montou a rede social para conquistar a menina a menina ele não conquistou mas alguns bilhões de dólares agora ele tem então de vez em quando dá certo você perder alguém e ganhar alguns bilhões então por aí mas ainda temos a rede social como podemos fazer algo com ela como que de repente quando nós ouvimos falar em rede social nós ouvimos falar em orkut alguém lembra do orkut quem ainda tem conta no orkut sempre tem alguém ainda com conta no orkut a minha também não está desativada porque eu tenho um monte de familiar que está lá se eu pronto se eu cortar desativar a conta a família também parte da família se perde e não quer emigrar então deixa lá orkut se falava muito de orkut orkut pra lá orkut pra cá aí ter o orkut era chique não era mais você ter a bendita maquininha de escrever que era chique você ter o conta no orkut porque a conta no orkut você tinha que ser convidado alguém tinha que convidar você pra entrar na rede social já era um aspecto diferente ou seja se você está sendo convidado já muda nossa estou sendo convidado pra essa rede nova que bacana vou participar até que de repente eles abriram olha você tem direito a dez convites então você convidava dez amigos de repente você tem cem convites e isso foi se tornando horas se você convida dez esses dez cada um tem direito a mais dez é só fazer uma continha de multiplicação abriram pra mais cem olha o que aconteceu com orkut tá aí então tínhamos a rede social orkut muitos alunos em orkut muita barbaridade em orkut não só em orkut mas a internet em si ela é muito boa desde que você saiba também filtrar o que tem dentro dela porque de porcaria tá sim e nós só conhecemos um pedaço da internet porque o outro pedaço da internet poucos conhecem então pra vocês verem o mundo que nós estamos lidando hoje século 21 a educação trabalhando com smartphone tablets você com os notes pra cima e pra baixo tudo muito mais simples a comunicação muito mais rápida e ainda lidando com rede social e lá tá o seu filho seu irmãozinho seu sobrinho seu afilhado sua filhada de mãos dadas com a rede social e onde isso nos leva onde de repente nós encontramos algumas informações interessantes dela nós temos uma pesquisa essa pesquisa é de 2012 é a pesquisa TIC Kids online no Brasil eu peguei algumas alguns dados deles é da turma da cert.org e alguns dados interessantes sobre como que está essa situação o que os nossos jovens de repente até os 16 anos andam aprontando por aí como que é a vida deles na internet e na rede social olha só o que a pesquisa vai mostrando usei a internet para trabalho escolar primeiro você vai definir que de repente o cara vai usar a internet realmente pra isso né nem tanto né porque olha só quanto tempo ele usa uma ou duas vezes por semana pra fazer trabalho escolar é muito nós sabemos que a turma entra na internet quase que todo dia né mas e esse número aqui será que reflete usando para fazer trabalho escolar uma ou duas vezes por semana mas aí olha o dado seguinte que nós temos visitei um perfil ou uma página de uma rede social como o Orkut ou o Facebook olha aqui todos ou quase todos os dias 53% contra uma ou duas vezes por semana só 35% ou seja eles estão na rede social né estão consumindo rede social estão consumindo internet estão consumindo informações que estão ali e nem sempre os responsáveis sabem o que eles estão consumindo esse é um perigo opa contrário que possuem que possuem um perfil próprio 70% tem porque existem os perfis falsos os fakes aquela meninada de menor aquela molecada que pega uma foto da loira gostosa da internet e coloca cria um perfil dizendo que é ele ou ela esses são os fakes pra ele poder de repente aprontar as deles mas é um número realmente interessante que existe e quantos contatos essa turma tem na rede social porque parece uma coisa doida né você vai adicionando 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 amigos mas será que todos são realmente amigos você sabe quem realmente você está colocando adicionando ali você conhece todos ou simplesmente apareceu lá pra você aceitar você dá lá aceita e pronto e seja lá o que Deus quiser a maioria faz isso especialmente a meninada por que? é aquela concorrência eu tenho mais amigo que você eu tenho mais gente no meu perfil do que você eles acabam criando uma concorrência muito inconsequente porque essa concorrência você não sabe quem está por trás daquele perfil que você está adicionando você não sabe se é amigo inimigo na pior das hipóteses o pior inimigo que é o pedófilo que eles se escondem atrás de fakes e hoje nós temos um grupo de de hackers que nós conhecemos que só ficam buscando esses caras na internet só ficam buscando essas pessoas pedófilos na internet e entregando direto pra polícia federal mas sempre vão existir então é muito cuidado com isso não é porque você tem cinco mil amigos no seu perfil que você é o cara mais conhecido não é assim às vezes você tem só uma pequena quantidade mas você tem qualidade no que você tem ali porque olha só a quantidade que eles têm até dez e mais de trezentos o como fica mas muitos tem mil mil e pouco mas em virtude dessa concorrência maluca que eles acabam criando vou ter mais amigos que você e de repente está colocando dentro do seu perfil o inimigo é o perigo aí entra um outro grande aspecto quem é que dá orientação conselho bate um papo com esse aluno quem de repente chega pra ele e fala olha meu não fica adicionando todo mundo que pede que não é por aí olha não clica naquele link que está dizendo que tem as fotos que você tirou com ele no final de semana você tirou foto com ele no final de semana não então por que você clicou curiosidade pois é a curiosidade mata a curiosidade ela faz com que o vírus seja simplesmente adicionado no seu computador e por aí é fora e daí as coisas acontecem você não sabe por que ah eu só cliquei naquele link eu só quis ver o que era esse é o grande perigo mas quem é que fala isso pra eles quem que dá o toque olha só o dado que foi interessante porque outro parente esse outro parente quando nós dizemos estão excluídos pai e mãe pai e mãe estão fora é outro parente porque pai e mãe nessa pesquisa nenhum foi dito sempre quem deu toque de segurança foram outros parentes e o principal um professor olha onde começa a morar a nossa responsabilidade também dentro da área de educação você tentar orientar o seu aluno ou o seu parente de uma outra maneira mostrar o aspecto que ele tem que utilizar a rede social a rede social é boa desde que você saiba orientar mas você tem que ter toda essa orientação e onde estão os responsáveis que não estão dando essa orientação então fica a dica pra vocês que estão assistindo inclusive e vocês que estão aqui presentes aí nós começamos a trabalhar também uma questão importante se nós temos a rede social se nós estamos tentando enxergar o papel das redes sociais dentro do aspecto como ferramenta auxiliar no ensino o que nós temos que fazer o que nós temos que propiciar pra isso onde que é o calcanhar de Aquiles aí nós começamos a o questionamento grande primeiro nós temos que lidar com uma mudança e essa mudança começa aqui essa mudança começa no papel do professor o aluno sabendo trabalhar todo um conteúdo na rede social aqui começa um outro tipo de vínculo com ele nós podemos estar planejando tudo isso aqui é uma mudança essa mudança inclusive é a que leva mais tempo porque leva a mudança de comportamento a mudança de comportamento inclusive do professor e é mais difícil mudar o professor do que o aluno e nessa situação o aluno está levando vantagem porque o aluno conhece da rede social o aluno conhece de tecnologia e o professor tem que sair correndo atrás nesse sentido teremos que elaborar então um novo formato que simplesmente teria que estar agregando de uma melhor forma as diversas redes ou os diversos grupos que nós temos diversos grupos que nós temos na escola na comunidade em algum outro local dentro de um grupo específico nós temos que formar essa rede porque essa rede sim é que formaria a grande rede social de compartilhamento de informações de poder estar ajudando um ao outro no aspecto no processo de ensino este sim é um papel importante da rede social e além de tudo e as possibilidades que nós temos o que nós temos para poder trabalhar com isso aí nós temos as redes sociais propriamente ditas algumas aqui twitter face os blogs você coloca conteúdo você trabalha conteúdo dentro disso uma experiência minha experiência própria eu utilizo facebook para poder estar em contato com os alunos e fazendo trabalhos de pesquisa os meus alunos estão em um grupo que foi montado na minha página no meu perfil do face e ali por ali nós conversamos e por ali eu passo atividades atividades que depois eles fazem os comentários do próprio face e depois esses comentários partem para dentro da sala de aula para discussão entre eles o grande barato disso o que vem acontecendo os alunos se empolgam muito mais nos trabalhos nas atividades por quê? eu não estou tirando o aluno eu não estou dizendo para o aluno sair da rede social dele não estou falando para o aluno sair da internet sair da internet vai estudar pega o livro vai estudar vai fazer a pesquisa não eu mandei uma notificação para ele dizendo olha tem tal tema para ser estudado e debatido vocês tem dois ou três dias para fazer a pesquisa e nós discutimos isso depois gente muito mais prático é difícil fazer isso? não para quem já está acostumado mas para quem não está acostumado com a rede social tem o período de adaptação para fazer isso você vai trabalhar com conteúdo você tem que pensar qual conteúdo você pode estar utilizando e é simples porque não adianta pensar que você vai passar uma atividade em sala de aula para o aluno fazer em casa que ele vai chegar em casa e vai se dedicar totalmente a isso porque ele não vai quem vai é uma minoria o restante vai chegar em casa jogar a mochila de um lado jogar o tênis do outro e a roupa no outro lugar e vai ligar o computador ele vai ligar o computador para entrar na rede social dele para ver as informações para começar a entrar no bate-papo ele vai pegar o almoço dele vai comer em frente ao computador com a mãe xingando mesmo mas ele vai estar lá comendo em frente ao computador essa é a dedicação é isso que a moçada anda fazendo e aí você vai falar para ele não, você não tem que fazer isso você tem que pegar o livro e estudar pode parar isso está batido você tem que tentar mudar esse tipo de comportamento entrar também no comportamento do seu aluno e criar um meio um meio termo isso é legal você criar o meio termo tenta o equilíbrio o bom senso sempre vai funcionar sempre vai funcionar porque é mais fácil o teu aluno fazer a sala se virar contra você do que você fazer a sala virar contra um outro aluno tem tudo isso então você pode trabalhar o twitter o facebook as outras vocês sabiam que o skype tem algumas dicas para isso quem é que conhece a cartilha do skype pois é ninguém conhece né o skype tem uma cartilha que eles soltaram que são as 50 técnicas 50 dicas de como utilizar o skype em sala de aula então façam uma busca na internet que vocês encontram o grupo universia do santander eles disponibilizam né isso aí e é muito legal mas o pessoal fala pra que eu quero isso olha as dicas que os caras dão lá pra se utilizar o skype você pode utilizar em qualquer rede social é muito bacana é muito legal então você começa a trabalhar rede social tecnologia conteúdo tudo através de algo que o aluno conhece que o aluno está afim que é o mundo do aluno não adianta querer tirar o aluno daquele mundo e colocar no seu vamos buscar ali o meio de campo vamos trabalhar juntos então nós temos e nós podemos trabalhar bastante aí nós temos outras questões pra serem trabalhadas aí eu até comentei já uma delas essa questão da visão é uma questão importante porque essa visão diz respeito ao educador e respeito ao professor porque o professor não pode chegar na sala de aula ou em frente a máquina ou alguma coisa e fazer isso aqui ó então vamos perder o medo de utilizar os recursos e vamos correr atrás falar ó não sei usar isso ó o que é isso não vamos atrás vamos correr vamos procurar a informação toda porque além de tudo nós já conversamos sobre comportamento porque você não consegue tirar o seu aluno de perto da máquina não adianta você tirar a força é é uma cena pitoresca porque de repente é isso que acontece o aluno simplesmente o PC a sua máquina já faz parte da vida dele então é a velha encrenca pra quem tem os filhos você vai sair em viagem de férias mas o seu filho não quer ir sem levar o computador então vejam só tudo que acontece o comportamento o como isso é viciante e o quanto você tem que também mostrar as dificuldades limites também porque nós temos apesar de tudo isso que nós falamos até agora da TIC das TIC nas escolas da parte de rede social tudo que existe de bom bonito pra que nós possamos estar trabalhando a realidade desses alunos nós enfrentamos outras realidades no nosso país não é tudo bonitinho assim não é simples dessa forma ah nós vamos começar a trabalhar com redes sociais na escola não algumas conseguem realmente trabalhar começar a trabalhar outras não outras não outros locais do nosso país não conseguem porque nós temos essa realidade tá nós temos simplesmente que a única rede social que eles conhecem é essa daqui essa é a rede social deles e isso no nosso país é muito sério e é uma realidade então tem pessoas que falam poxa vida pena você fala pra utilizar redes sociais utilizar as TICs tá mas nós temos problemas imensos em todo o país gente eu não estou dizendo que não existem problemas problemas existem sempre vão existir existem as formas deles serem resolvidos uns pelos governantes que pode demorar sabe lá Deus como sabe o tempo e outros que nós podemos de repente arregaçar a manga e falar não eu vou eu vou fazer eu vou fazer a diferença nessa minha comunidade eu vou fazer a diferença na minha escola eu realmente vou mostrar que é possível se criar algo de bom através da tecnologia independente da região que você mora porque as regiões são as mais diversas possíveis os recursos inclusive que são colocados nessas regiões são assim desproporcionais tremendamente basta comparar a região sul com a região nordeste então aí você vai falar imagina então o pessoal ribeirinha que está lá ou mais pra cima ainda os índios mas tem uma população indígena que já está na rede social que já está trabalhando rede social na parte de educação deles olha aí e nós o que fazemos? vamos esperar o que acontecer? vamos esperar de repente o governo falar ah vou investir tanto em educação porque falar é fácil o trâmite disso ninguém diz falar é fácil prometer é fácil mas e colocar a mão na massa sair atrás vocês que de repente estão no dia a dia com o aluno na sala ou desenvolvendo projetos tentando fazer algo melhor isso ninguém enxerga e às vezes você está lá sozinho trabalhando pra tentar realmente modificar algo modificar uma situação daquele aluno e sempre que nós fazemos isso nós estamos fazendo por uma questão bem pessoal nossa porque é nosso de fazer algo de bom e não estamos esperando o retorno financeiro então nós temos que realmente enxergar essa situação nós não podemos esquecer que nós temos isso aqui não podemos mas também não podemos deixar de trabalhar as redes sociais em benefício de algo que o país merece muito e precisa muito que é a área de ensino que é a área de educação porque o que vocês fizerem aqui vocês não vão estar fazendo pra vocês de imediato quem vai usufruir são seus filhos seus netos outras gerações mas você fez algo por eles eu acho que aí é que está o grande barato a grande ou o que eu falo o grande tesão de você trabalhar com rede social ou trabalhar em algo que você percebe que dá um resultado lá na frente isso é importante isso não tem preço isso não tem salário que pague agora se você é mais um daqueles que pensou assim ah eu estou desempregado não sei o que fazer vou ser professor me desculpe hein eu acho que você está fazendo a pior besteira da sua vida primeiro não seja um professor porque você está desempregado seja um professor porque você tem dom porque você gosta daquilo que você faz porque senão você vai ser mais um dos que vão ficar reclamando que estão ganhando pouco estão ganhando pouco mas você aceitou no concurso público entrar ganhando pouco então não reclamem se você não está por dom olha bem o que está fazendo porque educação é algo muito sério e a gente tem que levar muito isso em conta um pensamento que eu creio muito interessante para nós é o seguinte alguns perguntam quanto o professor ganha daqui ali no meu caso eu costumo dizer eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço eu acho que tem que ser assim eu sempre ganho menos do que eu mereço então eu sempre vou buscar algo mais eu sempre vou procurar me qualificar mais eu sempre vou buscar por novidades eu sempre vou buscar por inovações não adianta simplesmente eu ficar lá sentado parado esperando cair não já pensou sentar aqui aproveitar sentar na potrona aqui na campus até que até que é gostosa e ficar ah o que será que eu vou fazer quando será que vai aparecer aquela ideia que vai me tirar daqui inclusive vai me fazer milionário como professor então você vai sair daqui vai pra cá vai deitar e vai dormir por um bom tempo porque até isso aparecer vai levar tempo hein se você não levantar sacudir e ir atrás nada acontece nada acontece sem você dar o primeiro passo o primeiro movimento tudo isso tem que ser seu esse é o aspecto que nós consideramos importante do papel das redes sociais você tem muito pra fazer você tem muita opção de trabalhar você tem muito realmente a oferecer aos seus alunos parem pensam reflitam e falando em refletir eu creio que se nós levarmos em consideração redes sociais hoje e o que nós tínhamos na época do caminho suave eu acho que nós ah antes disso só pra que vocês possam conhecer algo aqui no portal da microsoft tem várias vários conteúdos educacionais tem uma premiação também a fundação telefônica sempre tem boas coisas ali vale a pena vocês participarem eu vou disponibilizar essa apresentação pra vocês tá gente eu vou disponibilizar no slideshare vou deixar também por aqui então depois vocês podem pegar vocês não vão perder esses endereços deem uma olhada confiram isso que vale a pena porque tudo isso que foi falado e se nós levarmos em conta realmente o do caminho suave pro que nós temos hoje em dia nós vamos entrar na seguinte situação que isso vai valer pra vocês refletirem pensem no que vai ser mostrado e reflitam no que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês que seria essa charge está super cotada na rede social e eu creio que ela diz muito da nossa realidade tá porque nós podemos ter todo tipo de equipamento se nós não tivermos isso aqui pra utilizar também não vai valer de nada então é a maior realidade que existe hoje em dia quando nós lidamos com a educação então vamos pensar nas nossas atividades vamos ver o que nós conseguimos fazer e eu vou ficar à disposição de todos vocês também pra poder trabalhar junto trocar ideias os meus contatos vão ficar também aqui vocês podem me adicionar mas pelo menos quando forem adicionar no face fala olha participei da palestra da campus tá porque de repente eu não conheço então fica complicado vocês podem mandar e-mail que eu ainda consigo responder e-mail da meia-noite às seis eu ainda consigo fazer isso e a gente vai trocando um papo vai batendo um papo em conjunto poxa você conhece um blog legal um site legal que está trabalhando nessa parte de redes sociais trabalhando educação nesse contexto usando tecnologia manda vamos conversar vamos ver o que nós podemos fazer em conjunto de repente poxa se nosso Brasil é tão grande tem tanta coisa que a gente pode fazer por aqui então vamos fazer juntos certo então da minha parte hoje seria isso eu fico aqui à disposição de vocês agora para as perguntas ou possíveis questionamentos também tá alguém pergunta tem microfone ali esse problema de tecnologia isso é padrão oi então eu queria saber como que a partir do momento que você vai misturar rede social com educação como que você vai estabelecer uma maior seriedade como que os alunos vão levar a sério esse meio para estudarem porque a gente já vê que rede social já está muito misturada com trabalho e isso aí confunde um pouco isso com o adulto então imagina para criança e adolescente como que eles vão conseguir levar a sério sabe esse é um dos maiores questionamentos que existe hoje só que existe uma coisa hoje o adolescente a criança ela leva mais a sério do que o adulto esse nós conseguimos perceber mas aí existe uma grande dentro desse questionamento o que nós temos bom senso sempre bom senso é lógico você pode criar uma página somente uma página e colocar seus alunos e trabalhar essa página com eles você pode definir momentos de se trabalhar isso a rede social você não vai ficar com a rede social direta durante todo o horário que você está com os alunos não a rede social ela tem que agregar em alguns momentos não de repente assumir a maioria do que acontece ela sempre tem que ser vista como algo que auxilia como algo que possa reforçar até dentro de uma matéria que você esteja passando que essa rede social possa ajudar em algo criando uma discussão ou de repente buscando informações através dela mas tem que ter critérios isso tem que ser definido entre professores e alunos critérios de utilização dela os momentos que ela deve ser utilizada dentro da sala e a questão ética que inclusive você já vai passando para essa meninada de como está trabalhando também creio que isso seja importante mas em um primeiro momento é o bom senso sempre buscar perceber o que está acontecendo e esse é o acompanhamento mais de perto que você tem que ter respondido eu acho que um obstáculo nisso também são os pais entendeu como fazer eles levarem a sério também isso resolve-se com o que nós chamamos de reunião de pais olha nós vamos implantar um projeto na escola esse projeto vai estar utilizando a rede social para complementar ou para você estimular o aluno a fazer pesquisas sempre buscar pela questão estímulo você tem que buscar o estímulo do aluno para fazer algo então você vai estimular ele através da rede social mas o correto realmente vai ser montando isso reunião de pais coordenação direção professores fala turma então sempre junto com eles isso é muito importante porque eles inclusive como são menores você tem que tomar todo um cuidado também muito importante a reunião vai dar muita briga vai ter pai que vai sair xingando vai ter pai que vai falar beleza gostei vai ter pai que vai falar faz se der certo deu entendeu vocês conhecem bem como é que é isso mas utiliza a reunião puxa para a reunião aí todo mundo vai ter que se comprometer não se comprometa sozinho beleza olá olá quando eu disse aqui fala turma é a nossa turma de estudantes parceiro da microsoft tá estavam fazendo bagunça lá atrás professor existe uma série de aplicativos dentro do ambiente do facebook eu queria saber se a qualidade desses aplicativos aqueles de cunho pedagógico poderiam estar sendo utilizados se você já utiliza e se todo esse trabalho dentro do ambiente da rede tem que ser um trabalho iniciativa do próprio professor isolado tem que ser algo mais institucionalizado mais padronizado da direção para baixo obrigado esses aplicativos que existem nas redes inclusive o próprio facebook eu bloqueio todos eu já nem aceito quando eu comecei é lógico que eu era um fanático pela fazendinha joguei muito tempo aquilo lá até não ter mais tempo mas eu comecei a ver alguns aplicativos e realmente eu não vejo algo muito bom lá não eu não aconselho utilizar os aplicativos da própria rede se tiver que criar crie algo né então tem que ser bem pesquisado porque inclusive existem agências hoje que já estão trabalhando aplicativos para educação para o facebook então nós temos alguns colegas que já trabalham com isso montando esses games mais educativos porque esse é um grande filão também de mercado não tem ninguém entre aspas fazendo porque o que tem vem muito de fora só que esses joguinhos que vem de fora o conceito de fora é outro a nossa realidade é uma o deles é outra para determinados países você ficar com um joguinho de guerra matando para cima e para baixo é a coisa mais natural do mundo não é a nossa realidade você trabalhar um tipo de aplicativo desse então eu aconselharia sempre a você a criar algo porque você pelo menos vai impor os requisitos do que você quer e trabalhando esses requisitos você chega realmente em algo muito bom e melhor certo? e se precisar de dicas dessas empresas só me manda e-mail a gente vai trocando ideia diga Oi eu queria saber se o senhor além de debates e discussões para as redes sociais com os alunos tem alguma outra sugestão de como utilizar as redes sociais na sala de aula ou num período pós aula mas relacionado a ensino a educação então vamos ver se eu consegui entender aqui a outra estava aqui desse lado olha lá só repete por favor é que na minha idade também o ouvido já começa a ficar complicado o senhor disse que utiliza as redes sociais para debates e discussões com os alunos queria saber se você tem alguma outra sugestão de como usar a rede social dentro da sala de aula ou até no pós aula mas que seja focado ao ensino a educação você pode criar não apenas para discussão mas você pode colocar também conteúdos você pode trabalhar conteúdos dentro da rede social existe essa possibilidade então é simples você faz um conteúdo como complemento da aula atividade de pesquisa é uma coisa mas você pode colocar conteúdos complementares dentro da rede então ele vai acessar depois ele vai acessar durante a aula se você determinar assim olha vamos agora tem um outro texto para ser complementado então buscar dessa forma é uma maneira que existe entendeu nós estamos ainda todos procurando algo de como trabalhar melhor a rede social então tem muita discussão que ainda vem pela frente e eu creio que nós estamos participando desse processo então nós temos que arregaçar a manga e ir atrás e trocando ideias eu acho que o grande barato é esse então é aquilo manda e-mail poxa eu vi isso consigo fazer isso vamos agitar em tal determinado lugar vamos vamos fazer testes eu acho que tem que ser assim criar não dizem que nós brasileiros somos criativos então tá então vamos utilizar a nossa criatividade certo? mais alguém? Oi, boa tarde eu não trabalho na área de educação mas eu trabalho com mídias sociais então assim uma curiosidade que eu tenho é em relação a formação dos professores na faculdade como que isso está sendo trabalhado essa mudança desses paradigmas em relação a tecnologia o mesmo comportamento das crianças devido a tecnologia o que que isso está sendo aplicado nas faculdades assim você quer a realidade? por favor nada tá raríssimas são as que incluíram no seu currículo algo relacionado a mídias novas mídias novas tendências pouquíssimas estão trabalhando isso isso faz com que o novo professor né ou quer dizer o antigo professor também não encontre um local para se atualizar e os novos somente alguns saem preparados porque é diferente você pegar o conceito na sala de aula e aplicá-lo em uma sala de aula com N situações mas falta realmente isso dentro do universo acadêmico eu acho que a gente tem que brigar muito ainda então os professores vão correndo atrás vão tentando fazer vamos criando as discussões para tentar tapar esse buraco que infelizmente existe mas foi muito boa a sua pergunta mais alguém? aqui mais uma a última gente depois eu estou por aqui professor uma pergunta o senhor tem os professores na sua rede de contatos no face no twitter como que eles interagem entre eles e como eles entreagem com o senhor nessa troca de informações e como que eles acessam conteúdos da rede eles pedem ao senhor como que é o processo de descoberta desse material junto ao senhor ou entre eles como está funcionando nesse processo aí é que eu estou lembrando da educopédia no rio de janeiro o que acontece de repente os outros professores sabem que o pena tem um conteúdo ele trabalha com rede social aí é que começa a situação o pena trabalha com rede social então deixa o pena trabalhar com rede social eu vou cuidando do meu quando eu precisar de alguma coisa eu corro atrás já começa assim também os que querem acessar tem livre acesso aos conteúdos porque eu acho também que vale a pena não acho eu creio que vale a pena você trabalhar a questão interdisciplinar quando você trabalha a rede social isso é importante mas eles têm o acesso eles podem procurar o conteúdo para poder trabalhar mas tem professores que nem se preocupam vou ser sincero também não estão nem aí e isso é a maioria tá então quando vocês começarem a trabalhar com isso vocês vão perceber que vocês de repente são uma ilha e vão ter que sair correndo por aí mas não vão estar sozinhos o pena pelo menos está junto entendeu qualquer coisa manda um e-mail pro pena e o pena vê o que consegue ajudar beleza gente o meu tempo acabou aqui eu pensei que eu ia ficar menos tempo acabei ficando um pouquinho mais legal agradeço a participação de todos vocês vocês têm o acesso aos meus e-mails e a minha rede social todos serão bem-vindos e espero encontrá-los em algum projeto que nós possamos estar juntos muito obrigado uma boa campus pra vocês e obrigado o pessoal que está lá assistindo também até é o pessoal